Será que o diabético pode comer carne moída? Antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, educador em saúde, criador do programa online Diabetes Controlada, que já tem ajudado dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente essa doença. Sou também autor do livro best-seller de mesmo nome e também criei uma linha de suplementação natural que já tem ajudado a devolver a saúde, a vitalidade, a energia de quem é diabético. Seja muito bem-vindo ao meu canal, não deixe de subscrever no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário aqui, ative o sininho porque tem vídeo novo aqui todos os dias pela manhã, ok? E também faço lives, geralmente no horário de almoço, além de estar presente também lá no Instagram e também no Facebook. Coloca aí Dr. Rocha que eu tenho conteúdo diário exclusivo por lá também. Vamos espalhar saúde juntos, esse é o meu lema. Esse canal é o maior canal de educação e saúde voltado para quem é diabético. Seja muito bem-vindo e se você tiver interesse em conhecer minha linha de suplementação ou o programa online Diabetes Controlada, vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Dito isso, vamos conversar rapidinho aqui sobre carne moída. Carne moída é uma opção de carne que costuma ser muitas vezes mais barata porque você pode, tem partes aí do boi, da vaca, que pode ser moída de carne de segunda sem deixar aí de perder a qualidade no sabor. Então você pode optar por, músculo é um exemplo, de uma carne um pouco mais barata e que também não deixa de trazer benefícios. A carne vermelha, ela tem muitos benefícios para quem é diabético. Por quê? Primeiro porque no Brasil a maior parte da criação de gado é extensiva. São gados que pastam, diferente lá fora, que a criação é intensiva, que a criação é extensiva. O gado pasta, pastando, ele tende a ser uma carne muito mais saudável. Não é um gado que come ração, que acaba sendo rico em trigo e prejudicando a qualidade da carne do animal. No caso do gado, de uma forma geral no Brasil, é uma carne de boa qualidade, de animal que pasta. Isso é importante porque é uma carne mais rica em ômega 3 e nutrientes também. E outro ponto importante é que a carne, ela tem proteína e a proteína ajuda a construir massa magra. É muito importante para o diabético construir músculos, aumentar o metabolismo para ajudar a controlar a diabetes. Além de ter um baixo índice glicêmico, alterando muito pouco a glicemia de quem tem diabetes. Então a carne moída sim, é um alimento saudável, pode usar aí, é o que você achar melhor. E vamos conversando sobre esse assunto tão importante, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Você pode usar a carne moída tanto ali no almoço, pode usar na forma de caldo também, poder jantar. E isso é muito bom, pode usar no omelete o resto da carne moída anterior aí no café da manhã, tá certo? Vamos espalhar a saúde juntos, subscreva no canal. Eu fico muito feliz de você estar aqui no meu canal, gratidão por estar aqui comigo. E deixe seu comentário aqui abaixo se você gosta de carne moída, que eu quero saber. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho